A cantora Elisa Clívia, que nasceu em Livramento, Paraíba. No dia 14 de novembro de 1979, Elisa iniciou sua carreira de cantora, influenciada por seu pai na cidade de Monteiro, onde ingressou no grupo Big Band, que depois mudou o nome para Laços de Amor. Em 2003, ela entrou para Cavaleiros do Forró, permanecendo por 10 anos e participando da gravação de 9 CDs e 6 DVDs, que tiveram grande sucesso e ficaram imortalizados em sua voz. Em 2017, ela anunciou seu desligamento da banda, para investir em sua carreira solo, que resultou na gravação do seu CD e DVD, intitulado Elisa 20 anos. Infelizmente, em 16 de junho de 2017, ela faleceu em um acidente de carro em Aracaju, Sergipe, juntamente com o baterista Sérgio Ramos. Três outras pessoas ficaram feridas. Seu corpo foi velado em Aracaju, e depois transladado para sua cidade natal, onde foi enterrado em 18 de junho no jazigo perpétuo, da família Maranhão. A música de Elisa Clívia, conquistou muitos fãs pelo país, e sua partida foi uma grande perda, para a música brasileira. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para ficar por dentro de mais conteúdos como este. Até a próxima!